Música Penetelha detenou nas jovens em Walu, suspeito que se confronto e a Soku Madouhi. Confronto e rebetou Timur Soku Madouhi, né? Acontece e a sábado fenda leis, né? No Polícia Esquadra Don Galesu, assegurou nas jovens em Walu, deve envolve e a confronto refere. Tuir Comandante Esquadra Penetel Don Galesu, o Inspetor Alen Santrinho da Costa Samurai, jovens em Walu, né? Deteniu, né? E acela comando Penetel Município de Lí, hodihalo o processo de identificação. Tem, e caso serão bem, acutem-se a sábado, lhe vai que sábado calan. Sábado calan, né? Tamba causa o se mantém balu, ia, ia, tumba, betotas, né? E a marinir, e a marinir, depois, depois de acolha matei, sim, mas é uma lua, um bote, né? Uma barra, que já vem serão bem, mas é a indicação, né? Mas esse ardo-massaise, esse grupo IKAS-Ninian, que mesmo remoram bem, matem-se, depois acolha matei, sim, fila-fale, né? Mas é uma provocação, nós seramos a aloação para a comunidade serão bem, mas é a base que dá-lão. Também é uma confrontação, nós serão bem, e resulta uma, quem ainda mais é a ração, nós temos, nós temos membro, agentes segurança da União, que nós temos que ver com quem, quem ainda mais é a gravitação, e nós temos que ver com tudo. Nós falamos, nós temos que ver com quem ainda mais é a gravitação, e nós temos a vitrine untuk a occursção, e nós temos que ver, com quem ainda mais é a gravitação, nós temos que ver com a arma branca, que é uma arma branca e estándı, e nós temos que ver com a vitrine ajuda, e nós somos suspeitos, não vamos abrir a captura, e nós estamos perdendokeepers, e nós temos que tomar cuidado, estamos de novo, nós temos que irmos mais no processo de investição, na administração da Esquadra Dona Alessio, município de Linian, entre a Iona Bahia e a Sela de Detenção, município de Linian, e 32 horas para apresentar o tribunal. O confronto, a Polícia Esquadra Dona Alessio, o Boluona, o coordenador da Organização Arte Marçais Rua, o ICS no PSAT, que responsabiliza o membro, se ele é ato, suspeito na invalua, se cumpre horas de turnos em rua e a Sela Comando Pente ao município de Linian, Moloca Presiden Taba Ministero Público Hodihalo, Proseso Tuirlei, John Carlos Rafael Luzres, ZMN.